Depois de descobrir que o filho não era dela, Keila, desesperada, procura a polícia. E eu vi o exame, aí constou que não era nem meu e nem dela. Só que assim, quando você vê essas situações, você vê acontecendo com os outros. Mas você nunca imagina o que vai acontecer com você. Então eu olhei o exame e dei aquela pausa dos 30 segundos, sem acreditar no que aconteceu. Seu filho biológico é Davidson Samuel, que estava sendo criado por Elaine e o marido. Os dois fazem um exame de DNA a pedido da polícia. Quando sai o resultado que ele não era nosso filho, aí nós perdemos a cabeça, falando, não acreditando no exame e pedindo mais exames. E eu creio que foram uns oito ou mais exames. Até que nós chegou a conhecer o Lucas Daniel, aí que nós tivemos a decisão de fazer junto com ele o exame. Aí que nós tivemos a certeza que ele realmente era o nosso filho e que o que estava com nós era filho da Keila. O caso vai parar na vara da infância e juventude. O juiz decide. A destroca tem que acontecer o quanto antes. Quanto mais rápido eu imaginei na época se fizesse, menos trauma, menos dores, menos consequências para a formação psicológica dessas crianças ocorreria. Foi isso que me motivou na época a fazer com rapidez a destroca das crianças. As mães jamais vão esquecer o que sentiram naquela hora. Para mim, assim, foi o pior dia. Eu sei, eu estou ciente, né, que eu estava pegando ali o meu filho biológico, né, que há um ano estava afastado de mim. Mas, porém, eu estava entregando uma criança que para mim já é um filho. Então, o pior dia para mim foi aquele. Para você. Aham. Não é fácil, não, né. Você cria um ano, né, e de repente, o baque de que, né, você... É difícil, assim, relatar em palavras, né. Mas é igual o juiz Maurício Profilho, ó. Falou para nós duas. É direito da criança ser criada com os pais, né. Então, ele tem, ele tinha todo o direito de estar de volta para o lar dele, onde ele foi gerado com muito amor, né. Aqui na sala da Keila, ela guarda várias fotos. Tem esse painel com fotos dos dois meninos, bebês e também já maiorzinhos. A gente tem porta-retratos como esse, aqui aparece o Paulo, filho mais velho, o Lucas e o Davidson, eles bem novinhos mesmo. E o maior pôster, a maior foto é essa daqui. Na verdade, quem aparece ali é o Lucas, né. É o Lucas e o Daniel, que na época era Carlos. Como era só eu e o meu mais velho, eu coloquei minha família, Juni e Dani. Aí eu tinha feito de presente de aniversário para ele. De aniversário de um ano. De um ano. Aí eu peguei o book, o quadro, um dia antes dele completar um ano. E foi, eu peguei na quarta, na quinta eu descobri que ele, na quinta ele fez um ano de idade, na sexta eu descobri que ele não era meu filho e no sábado era aniversarinho dele de um ano. E na festinha dele, antes de sair o resultado, ninguém apareceu na festinha? Não foi ninguém. Só eu, minha mãe, um amigo meu e a minha irmã. Ninguém foi. Ninguém te apoiou? Não. Por que você guarda a foto até hoje aqui? Porque é isso que ele é para mim. Ele é meu filho, ele é minha família. Eu me sinto com a consciência do dever cumprido. Porque na época eu fiz o que era devido. E de acordo com a lei, não necessariamente com a minha consciência. Porque a pensar da consciência seria muito mais correto que cada um continuasse com cada família. Era a minha consciência. Mas isso não era a lei. Foi um momento comovente, acompanhado por jornalistas de todo o país. Duas mães assustadas se abraçam aos filhos na saída da audiência. E logo, tem que fazer a troca. Estão aos prantos. Keila, separada na época, se abraça ao filho, que tinha acabado de conhecer Davidson Samuel. Já Elaine se abraça ao marido e ao filho, Lucas Daniel. Cercadas por jornalistas, as mães saem na rua chorando. Precisam ser amparadas. Quando se lembram daquela cena, as duas concordam. A destroca foi só o começo. O juiz estipulou lá que fizesse a troca, né? E aí, após passar uns dias, a gente viu que o Samuel não estava conseguindo se adaptar. Aí a gente optou pela troca gradativa no início. E aí começou assim, gradativa. Eu peguei o Samuel de novo, ela pegou o Daniel de novo. A gente foi tentando. E aí depois as coisas foram acontecendo natural. A repercussão do caso sensibilizou os cantores João Carreiro e Capataz. Eles compraram dois imóveis para as famílias viverem próximas, na cidade de Nerópolis, interior de Goiás. A polícia também identificou três enfermeiras responsáveis pela troca. Elas foram indiciadas e condenadas a um ano de serviços comunitários. As mães consideram pouco, perto do sofrimento causado para as famílias. Legenda Adriana Zanotto